Fala galera dos Paredões! Se inscreve no canal e já deixa o seu gostei para não perder nenhum lançamento! Se inscreve no canal e já deixa o seu like! Porque panela feita que faz com medo, amor! Um certo dia fui na casa do meu amor Quando eu cheguei lá, olha a confusão que se formou! Eita, confusão! O meu pai tá pegando jorri e produção! Pensei na confusão brava, a namorada tendo a minha filha mata já! Eita, confusão! E tá formada, tá formada, tome forra de paz eu vivo! Eita, confusão brava, a namorada tendo a minha filha mata já! Jorginho Produções! Lourinho do céu tá cavernoso! Agora é revista dos falantes! Oi! Olha que eu vi os comentários do meu WhatsApp! Eu não acreditei, pensei que era brincadeira! Mas o meu pai anexeiro, ele se quer forrozeiro! Isso não vai pra já! Já no meu caso eu só gosto de coroa! Porque panela velha que faz comida boa! Um certo dia fui na casa do meu amor Quando eu cheguei lá, olha a confusão que se formou! Eita, confusão! O meu pai tá pegando a vela da minha namorada! Eita, confusão brava! A namorada tendo é a minha filha mata já! Eita, confusão! Desse jeito o povo dança! Eita, confusão brava! A namorada tendo é a minha filha mata já! Esforça pra descer, Robocop! Hoje, Cadiz, a melhor rede de Oscar no Brasil! Minha amiga Jerusa, tá no pré-show! Eita, confusão! FM 96, fúria 13! A rádio que pumba, que tubo e que larga! Calor de beleza, artivisual! Bora, Camila e Michael! Corró de paz ao vivo! É, diretamente do tábulo 5, Eventos! E essa é nossa, pra tocar nos Falei 2! A original chegou, Jordi! O rei do forró! Mais uma composição minha! É mais ou menos assim, ó! E bebo, bebo, e bebo, bebo, sim! Bebo com o meu dinheiro, quem quiser gostar de mim! E bebo, bebo, e bebo, bebo, sim! Bebo porque eu trabalho e eu sou historiante! Vai! Olha aqui, bebo, 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 bebo com o meu dinheiro, quem quiser gostar de mim! E bebo, bebo, e bebo, bebo, sim! Bebo porque eu trabalho e eu sou historiante! Olha aqui, bebo, 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 bebo com o meu dinheiro, quem quiser gostar de mim! E bebo, 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 sim! Bebo porque eu trabalho e eu sou historiante! Olha aqui, bebo, 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 sim! Bebo com o meu dinheiro, quem quiser gostar de mim! E bebo, 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 sim! Bebo porque eu trabalho e eu sou historiante! Show na C2! M1 no C2, 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 C1, C2, C3, C2, 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 C4, C2, C2, C2! Baretuda! 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 Olha aqui, meus amigos que já estão me falando Que o povo vai rir, que já tá comentando Que bebo toda noite, sai a rapariga Amanhã, esse dia na praça, começou a rei Olha que bebo, 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 bebo sim Bebo com meu dinheiro, quem quiser gostar de mim E bebo, 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 bebo sim Bebo com o que eu trabalho, porém do céu tá cabenoso E bebo, 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 bebo sim Bebo com meu dinheiro, quem quiser gostar de mim Sansão do paletão E bebo, bebo sim Bebo com o que eu trabalho e eu sou exora de Meu parceiro Zé Roberto Zó Jossélio Gordim Rafael Sosilo Eita o hino Cava a mão Porró de barça ao vivo A original chegou Grava Jorginho Ei, no forró Oi A pegada original é Aretuza Vai dar a retura no pré-jou Tchau Eita minha galera forroseira de Aracati Olha o repertório novo da minha banda aí, meu filho O nome dele é Gilvan Viagem Arregaçando forró, meu filho Outro forró Paredão forrozeiro Vem, toca forró É da caixa na cara, tem swing no gogó Contou na bichocara Contou na bichocara O povo balançando o casamento da raposa O Luiz vai tocar Contou na bichocara O povo balançando o casamento da raposa O Luiz vai tocar Põe 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 Joga Joga na pegada Joga no swing Grau Põe Jorginho O rei do forró Paredão forrozeiro Vem, toca forró É da caixa na cara, tem swing no gogó Paredão forrozeiro Paredão forrozeiro Vem, toca forró Paredão forrozeiro Vem, toca forró É da caixa na cara, tem swing no gogó Contou na bichocara O povo balançando o casamento da raposa O Luiz vai tocar Contou na bichocara O povo balançando o casamento da raposa O Luiz vai tocar Põe Põe Joga Joga na pegada O nome dele é Alex Fundo balançando o bichocara Põe Joga na pegada Paredão forrozeiro Vem, toca forró É da caixa na cara, tem swing no gogó Paredão forrozeiro Vem, toca forró É da caixa na cara, tem swing no gogó Paredão forrozeiro Vem, toca forró Toca na pegada Paredão forrozeiro Vem, toca forró É da caixa na cara, tem swing no gogó O nome dele é Alex Lentou Toca na pegada E o meu forró é assim, é assim, é assim, é assim O meu forró é assim, é assim e o meu forró é assim, é assim o meu forró é assim, é assim, é assim o passe do 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 prepare a guitarra Lini, E o meu forró é assim, é assim o accommodation do 아니면 doур. E a guitarra meio em mim E a caixa do batalhista do parede Então faz assim Suíga Como é que é que o meu bassista toca? Olha o suígue, a original chegou E o suígue da guitarra E a galera gosta E a savona E chorando E chorando faz assim E a savona E chorando Grava Jorgin Boa tempo é regaça Forró de paz ao vivo A original chegou Osvaldo parede bicho rico Eles do Zez Cascavel Jornal Zez E o meu forró É assim É assim É assim O baixo do 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 E a guitarra meio em mim E o meu forró É assim E é assim O baixo do 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 E a guitarra meio em mim E a caixa do meu batera Nos paredão faz assim O baixo do 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 E o meu baixo do 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 Bota pra arregaçar, a origem não chegou Forró de paz ao vivo, Rodiga Diniz Bota a Jerusalém no pré, show Clube da Preta no pré, sai comigo Chapa Publicidade, Pedro Misa Cruz Tiago do Cajua, show Elis do C3, Oswaldo, Fale de Bicho Rico Celta Cabernoso, show Eu disse pronto e estourou, pronto e estourou Olha quem chegou aqui, o danado do meu avô E pronto e chorou, pronto e chorou Olha quem chegou aqui, o danado do meu avô Oi, bom petisco, a pedra de aracaxi Juna C10, Edson C10, Cascavel Negues C10, é show Aracaxi é da Carlos, oi Eu disse pronto e chorou Olha quem chegou aqui, o danado do meu avô E pronto e chorou, pronto e chorou Olha quem chegou aqui, o danado do meu avô E não é tão agitação E só vou andar na beca, relógio de ouro no braço E ele não se aquieta, e dança com a morena E dança com a lourinha Só pega a moletão, e só pega a novinha Com o esquino bom, pra que lei me ou de bar Só anda de carro, pra gostar de acertar E pronto e chorou, pronto e chorou Olha quem chegou aqui, o danado do meu avô Desse jeito o povo dança, o tesouro Olha quem chegou aqui, o danado do meu Eu disse pronto e chorou Oh, o tesouro Olha quem chegou aqui, o danado do meu avô E pronto e chorou Alex Aruel, esse cara é show Do meu avô Falou de beleza, arte visual Qual é a caminha e mais com oi FM 96.13 A rádio que bomba, que tube, que laca Pronto e chorou Pronto e chorou Olha quem chegou aqui, o danado do meu avô E pronto e chorou Pronto e chorou Chegou aqui, o danado do meu Ele é tão agitação E só a dada pega, relógio de ouro no braço E entre na saqueta E dança com a morena E dança com a lourinha Só pega a mulher top Só pega a novinha O uísque do bom Pra que nem me olhe pra Só anda de carro Pra gostar de achetar E pronto e chorou Chegou aqui, o danado do meu avô E pronto e chorou E pronto e chorou Olha quem chegou, o danado do meu avô Olha quem chegou, o danado do meu avô Olha quem chegou, o danado do meu avô Eu disse, pô, o tesouro Pô, o tesouro Olha quem chegou, o danado do meu avô Forró de paz ao vivo A original chegou Lobo e forró Pedro Vida Cruz Saba publicidade Silvão viagens Sessão no Paredão Tiago no Caju Vitro do Pão das Almas Vazica Diniz Graf Caracati Olha o repertório no meu avô Eu passei no pão Viagem no forró Arregaça aí, meu filho Joga na pegada Graf Caracati Eu passei no CD Elison C.D. de Cascavel O dono do bar já tá quase fechando Meus amigos também foram embora E eu aqui, faltando esperança Ela me liga pra acabar com meu sofrer Só assim meu coração Falta bater tranquilo A vida que eu vou levando Eu não desejo pra ninguém Minha gente vai e vem Te esquecer não consigo Te esquecer não consigo O meu orgulho é menor que o dela E já virou rodina Eu ligar Ela me liga e ela não me atende Eu me acabo Eu me acabo Eu me acabo de beber Faço mensagem e ela não responde Eu me acabo Eu me acabo de beber E quando eu ligue e ela não me atende Eu me acabo Eu me acabo de beber Faço mensagem e ela não responde Eu me acabo Eu me acabo de beber Pinto do bar do caverna E chorou Tio de canoa Ponto do frango Minha amiga Sondra E chorou no forró Quaredão cabuloso Cabuloso acessório E chorou Grava aí, Jorge O rei do forró O dono do bar já tá quase fechando Meus amigos sombrem por embora E eu aqui, cantando esperança Ela me liga pra acabar com meu sofrer Só assim meu coração Bota bater tranquilo Cabuloso eu vou levando Não desejo pra ninguém Dias hoje vai e vem Te esquecer não consigo O meu orgulho é menor que o dela E sabe, ô, Rosina Eu ligar E quando eu ligue e ela não me atende Eu me acabo Eu me acabo de beber Faço mensagem e ela não responde Eu me acabo Eu me acabo de beber E quando eu ligue e ela não me atende Eu me acabo Eu me acabo de beber Faço mensagem e ela não me atende Faço mensagem e ela não me atende Eu me acabo de beber Eita, porrozão Esse é meu forró de paz, é o vivo Botando por vão pra essa galera Massa dançar forró Olha o repertório novo aí da minha banda Vai, grava aí, Jordinho O rei do forró Vai gravando que eu vou cantando, Jordinho Meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro Olha se quer tocar pé duro Tem que ser por rosê Tem que ser por rosê Se quer tocar pé duro Tem que ser por rosê Tem que ser seu ligado pro pro vão dançar Olha se quer tocar pé duro Tem que ser por rosê Tem que ser por rosê Tem que ser por rosê Se quer tocar pé duro Tem que ser por rosê Tem que ser seu ligado pro povo dançar Na minha banda o swing é diferente Vamos dançar minha gente Que a sua plana já chegou A batera tá virando Guitarra tá tocando Essa bomba swingando Poxa tá gritando E o borró já começou Se quer tocar pé duro Tem que ser por rosê Tem que ser por rosê Tem que ser por rosê Se quer tocar pé duro Tem que ser por rosê Tem que ser seu ligado pro povo dançar Grava aí, Jortim, o rei do forró Vai gravando que eu vou cantando Esse é meu forró de base ao vivo Meu parceiro Oswaldim, o arredinho de churrico Estourou no forró Olha se quer tocar pé duro Tem que ser porroseiro Tem que ser porroseiro Tem que ser porroseiro Se quer tocar pé duro Tem que ser porroseiro Tem que ser suingado pro povão Olha se quer tocar pé duro Eu já falei Que tem que ser porroseiro Tem que ser porroseiro Se quer tocar pé duro Tem que ser porroseiro Tem que ser suingado pro povão Dança ligeiro Na minha banda o swing é diferente Vamos lançar minha G Que a safona já chegou A galera tá virando Guitarra tá tocando Se a bomba se oingando Ou já tá gritando E o forró já começou Se quer tocar pé duro Tem que ser porroseiro Tem que ser porroseiro Tem que ser porroseiro Se quer tocar pé duro Tem que ser porroseiro Tem que ser suingado pro povão Olha se quer tocar pé duro Tem que Tem que ser porroseiro Tem que ser porroseiro Se quer tocar pé duro Tem que ser porroseiro Tem que ser suingado pro povão Olha se quer tocar pé duro Tem que ser porroseiro Tem que ser porroseiro Tem que ser porroseiro Tem que ser porroseiro Se quer tocar pé duro Tem que ser porroseiro Tem que ser suingado pro povão Dança ligeiro Meu parceiro Alex, quando o badasão me chorou Tamo junto com o forró Meu parceiro Wagner do Mambo, ele chorou Tamo junto com o forró de base, meu filho Olha o repertório novo aí Grava aí, Jordi, o rei do forró